Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou Marcela Rao. Hoje é terça-feira, dia 22 de novembro. Essas são imagens ao vivo da capital paulista, de onde falamos de São Paulo para todo o Brasil e para vários países pela Record News Internacional. Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou Maria Clara Leite. Relatório de pacote contra a corrupção deve ser votado hoje na Câmara dos Deputados. Relator do projeto, Onyx Lorenzoni, mantém crime de caixa 2 em texto final. Crise no Rio de Janeiro. Servidores protestam em frente à Assembleia Legislativa do Estado em dia de discussão de mais seis medidas do pacote anticrise do Estado. Temer recebe governadores para discutir saída para a crise nos estados. Antony Garotinho recebe alta de hospital. O ex-governador do Rio é exonerado da prefeitura de Campos dos Goitacazes por problemas de saúde. Agora vamos à enquete do dia. Essa semana acontece em todo o país a Black Friday. Importado dos Estados Unidos, o evento marca data oficial de super descontos oferecidos por varejistas. Muitas lojas entram no clima e oferecem descontos durante toda a semana. É claro, levando os consumidores à loucura. A Black Friday acontece desde 2011 e vem crescendo em termos de vendas e faturamento. Já ultrapassou o Dia das Mães e só fica abaixo do Natal. A previsão dos organizadores para esse ano é atingir 2 bilhões de reais em vendas. Você acredita na Black Friday anunciada aqui no Brasil? Para votar, entre nas redes sociais. Use a hashtag LinkRecordNews. Divida sua opinião com a gente. Participe do nosso jornal, porque começa agora a segunda edição do LinkRecordNews. E a gente abre essa edição do LinkRecordNews com informações do Rio de Janeiro. Servidores fazem um protesto em frente à Assembleia Legislativa do Rio desde as 10 horas da manhã de hoje. É, e nós vamos acompanhar imagens agora dessa manifestação. Um forte esquema de segurança foi montado no entorno da LERJ logo no início da manhã. Serão três sessões ao longo do dia. A segunda delas com a discussão de um projeto que pretende aumentar impostos de energia, serviços de comunicação, gasolina e até de bebidas alcoólicas, como cerveja e o chope. As discussões recomeçam, mas as votações só devem ficar para dezembro. E podem demorar, viu? Dos quatro projetos apresentados até agora, já há mais de 200 emendas. E a justiça decretou a prisão preventiva de nove traficantes envolvidos nos confrontos com policiais militares na Cidade de Deus. Segundo a justiça, o grupo impõe ordens e restrições aos moradores da comunidade usando armas pesadas. Os militares ocuparam as ruas da Cidade de Deus e bloquearam os principais acessos. O comércio fechou as portas. Mais de 7 mil alunos ficaram sem aulas. Os confrontos começaram na semana passada, quando traficantes invadiram comunidades dominadas pela polícia. No sábado, o carro da PM foi atacado por criminosos. Em um dos acessos, a linha amarela. A polícia reagiu e ocupou a região. O intenso tiroteio durou oito horas. Traficantes fugiram para a mata. Sete corpos foram encontrados e tiveram que ser retirados do local pelos próprios familiares, que acusaram a polícia de execução. A divisão de homicídios abriu um inquérito para investigar as denúncias de execução. Um laudo preliminar da perícia mostra que todos os suspeitos apresentavam marcas de tiros em diversas partes do corpo. Os agentes também investigam se eles foram baleados nos confrontos com a polícia. A principal linha de investigação é que essas pessoas, as vítimas, tenham sido mortas em razão de um confronto que ocorreu no sábado entre traficantes de drogas fortemente armadas na Cidade de Deus e policiais militares que faziam operação na Cidade de Deus para reprimir, para combater o tráfico de drogas. O que provocou a queda do helicóptero ainda é um mistério. Técnicos da aeronáutica trabalham no laudo que vai apontar a causa da queda da aeronave. E não há previsão de quando deve ficar pronto. A polícia militar garante que a manutenção do helicóptero estava em dia. Especialistas em aviação afirmam que não há possibilidade de uma aeronave levantar voo com pendências mecânicas. O helicóptero do grupamento aeromóvel fazia um mapeamento na Cidade de Deus e enviava as imagens para o centro de comando e controle. Momentos antes da queda, a equipe em terra perdeu o sinal com a aeronave. Homens das polícias civil e militar foram mobilizados para prender os criminosos, que comandaram os ataques às forças de segurança. Sete anos após a entrada das forças de pacificação, as quadrilhas recuperam agora o território perdido para desespero da população. Perdeu o controle. Nós estamos assim, no meio de uma guerra. E não é só o Rio de Janeiro que está enfrentando problemas financeiros. O governo do Rio Grande do Sul decretou calamidade financeira na administração pública estadual. As justificativas apresentadas no decreto são os efeitos da crise econômica na capacidade de financiamento do setor público, bem como a queda na arrecadação. E além disso, o aumento dos gastos com o pessoal e a necessidade de manter a prestação de serviços públicos essenciais para a segurança, saúde e educação, também contribuíram para a crise do Estado. O governo já tinha anunciado um pacote de medidas para enfrentar a crise financeira. O ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, recebeu alta do hospital hoje de manhã. O político, que foi preso na semana passada, estava internado desde a madrugada de sábado e passou por um cateterismo para desobstruir uma artéria. O ex-governador agora deve cumprir prisão domiciliar em seu apartamento. Garotinho é suspeito de integrar um esquema de compra de votos numa eleição em Campos dos Goitacazes. E Garotinho foi exonerado da Prefeitura de Campos dos Goitacazes, segundo a publicação no Diário Oficial, por problemas de saúde. Quem assume a Secretaria de Governo é Sulegil Bernardino, que é o homem de confiança da Prefeita Rosinha Garotinho e do próprio Garotinho. Agora a gente abre espaço para o nosso link direto de Miami com as notícias dos brasileiros de tudo o que acontece por lá no turismo, no comportamento, na economia e na saúde. Então nós vamos ao vivo a Miami agora com a nossa repórter Tina Roma, que acompanhou a final do campeonato Nascar Sprint Cup 2016. Ela vai contar para a gente então como é que foi essa competição. Tina, boa tarde para você. Boa tarde para vocês. Eu diria, olha, que foi uma grande festa. Não só a corrida em si, mas enfim, todo o evento completamente lotado. O sul da Flórida parou para ver tudo e eu fui lá, confiri bem de pertinho. Gente, eu fiquei impressionada com toda a organização. Parabéns à organização da Nascar. E entre um carro e outro eu acabei encontrando com o Hélio Castro Neves, piloto brasileiro, que é da Indy, mas que tem um namoro ali com a Nascar. Eu fiquei impressionada com o sucesso, meninas, que eles fazem, que o Hélio Castro Neves faz por aqui, distribuindo autógrafo, tirando fotos com os fãs. Primeiro, todo mundo chama ele de Homem-Aranha porque quando ele vence uma corrida, ele gruda na grade para cumprimentar e para falar com os fãs. Segundo, ele participou de um campeonato de dança aqui nos Estados Unidos na TV americana e ganhou. E já foi eleito pela revista americana People um dos homens mais sexys do mundo, sem contar que é um grande corredor. Bom, eu consegui chegar perto dele e conversei com ele. Dá uma olhada. O que você acha dessa agitação aqui em Miami? Dá para comparar com a festa da Indy? Olha, a gente não corre aqui. Antigamente corria, era muito legal. Agora, esse é a final do campeonato, o pessoal está agitado, é uma adrenalina total, somente quatro carros com chance de ganhar esse campeonato. E um deles é a equipe Pesca, então vamos estar torcendo. Os voltantes já estão ligando aí. Você aconselharia algum jovem que está ali, do outro lado, sonhando em ser um piloto? Eu acho que em qualquer tipo de profissão, não somente ser piloto, mas em qualquer tipo de profissão, você tem que se dedicar, amar o esporte e trabalhar. Porque o trabalho duro, você acaba conquistando o seu objetivo. Olha, segundo me contaram aqui, parece que a imprensa disse que você chegou a conversar com o Roger Pesca a respeito de NASCAR. Tem algum namoro aí? Já teve vários namoros, mas nunca aconteceu. O Roger sempre fala que a NASCAR não é para mim. São carros diferentes, eu entendo. Por isso que o que o chefe fala, eu falo ok, não tem problema. O que tem de novidade para o ano que vem? Agora entrou as férias, a gente só começa em janeiro, os testes, a corrida só começa no final de março. Mas nós estamos agora em férias, que é horrível, pode falar a verdade, porque como a gente corre o ano inteiro, quando você fica um ou dois meses sem fazer nada, você não sabe o que fazer. Mas por enquanto está sendo bom para recargar as baterias. Tem alguma novidade que já dá para adiantar para a gente? No momento, as coisas vão ficar, praticamente o regulamento vai ficar o mesmo. Talvez detalhes que, provavelmente no olhar do público, não vai mudar muita coisa. Mas no momento não tem muita mudança para 2017. Continua o Homem-Aranha? Se Deus quiser, opa, estamos aí. Se eu não pensasse em continuar o Homem-Aranha, eu não ia estar mais correndo. Então a gente está, esses dois últimos anos, a gente passou raspando. Esse ano a gente terminou em terceiro no campeonato, teve corridas, grandes oportunidades para vencer certas corridas, não aconteceram. Mas essa é a emoção da Fórmula Indy. Pode acontecer como não, espero que o ano que vem o Homem-Aranha entre com força total. Me fala uma coisa, como é que é ser tão famoso, um brasileiro que faz sucesso, vai passando, todo mundo te vendo, te reconhecendo por aqui? Ah, o carinho do... eu fiquei muito contente do carinho do povo americano quando eu vim para cá. Como eu disse, é a terra da oportunidade e quando eu vim para cá trabalhei duro, deu certo. E eu admiro muito, eu almejo muito isso, principalmente por não ser americano. Eu gosto muito do país, gosto do Brasil, obviamente, e fico super agradecido, abençoado por estar onde estou hoje. Qual foi a disputa mais difícil de você vencer? As 500 milhas de Indianápolis? Ser um dos homens mais sexys do mundo? Ou vencer uma prova de dança na TV americana? Eu era mais jovem, então sexys acho que já dava. Agora é mais difícil, vamos dizer assim. Mas realmente, as corridas são coisas que eu faço há muito tempo. E a disputa de dança, que foi muito legal, foi nove anos atrás, foi uma oportunidade que eu também não sabia que ia ser tão bem, não sabia que ia dançar tão bem. Foi legal, mas agora só pensar em corrida mesmo, o sexys, a dança, agora fica mais mesmo. Deixa com a mulher e a dança também com a mulher. Você tem de tão especial a Nasca. A Nasca era uma categoria, como eu disse, principal do automunismo americano. E o que eles fizeram nos últimos 15, 20 anos foi impressionante. Eles uniram não só celebridades, atores, cantores, quer dizer, deixou de ser um esporte... Eu sou de Ibirão Preto, o pessoal me chama de caipira. Deixou de ser um esporte caipira e se tornou, juntou todo mundo. É como se tivesse um iPhone, todo mundo, tanto do presidente de uma companhia, até uma pessoa normal como a gente, é nesse sentido. Então é legal que eles puderam unir toda essa situação e por isso que hoje está em um sucesso. Que legal então, da Nasca. Como o Hélio Castro Neves falou, todo mundo participa dessa grande festa. E olha, na quinta-feira, na Record News, a partir das 10h30 da noite, você vê com o Marco Túlio, com o Hélio Gabriel, os melhores momentos dessa corrida aqui do Sul da Flórida de Homestead, da Nasca, que fechou, né? Que encerrou a temporada da Nasca 2016. É isso aí, Tina. Muito bacana, legal a entrevista com o Hélio Castro Neves, ele dando ali um panorama. Ele que é famoso na Indy, mas flerta aí com a Nasca, quem sabe? Obrigada, Tina. Até a próxima, até quinta-feira. Obrigada, Tina. Tchau, tchau. Bom, e só lembrando, como a Tina disse, na quinta-feira tem a final da Nasca em Homestead, Miami. É uma final emocionante, porque tem uma surpresa ali, Jimmy Johnson, enfim, os quatro finalistas. Então, na quinta-feira, às 10h30 da noite, a gente vai mostrar tudo isso aqui na tela da Record News. E você não pode perder, hein? É isso aí. E agora, de volta ao Brasil, hoje a Polícia Civil e o Ministério Público fizeram uma grande operação em mais de 20 cidades de São Paulo para prender pelo menos 40 advogados, suspeitos de movimentar nas contas pessoais deles dinheiro de uma facção criminosa que age em todo o Estado. A operação começou cedo. Mais de 600 policiais acompanhados de promotores de justiça cumpriam mandados de prisão de advogados. Todos suspeitos de ligação com uma facção criminosa, que atua dentro e fora dos presídios. A investigação teve início em Presidente Wenceslau, que fica a 600 quilômetros de São Paulo. A Ordem da Justiça era prender ao menos 40 advogados em mais de 20 cidades paulistas, na chamada Operação Etos. Entre os presos está o vice-presidente do CONDEP, o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Humana, Luiz Carlos dos Santos. Ele foi levado para essa delegacia depois de ser detido em casa, em Cotia, na Grande São Paulo. Na sede do Conselho, foram apreendidos documentos e computadores. E a cena se repetiu em muitos endereços do Estado. A operação começou bem cedinho. Nós acompanhamos uma das equipes da Polícia Civil aqui pelas ruas da cidade. Eles chegam agora a uma rua comercial aqui na Zona Leste. O que eles têm em mãos? Mandados de busca e apreensão. E a ação desses policiais, não só aqui na capital, mas em todo o Estado, tem que ser rápida para não dar chance de fuga aos suspeitos. Advogados ainda dormiam quando foram presos em casa. Como nesse prédio de alto padrão. Ou surpreendidos no escritório simples, na sobreloja, num centro comercial. Os presos eram levados para delegacias. E de lá, seguirão para penitenciárias no interior de São Paulo. Um ano e meio de investigação da Polícia Civil em conjunto com promotores do Ministério Público. Há indícios de que os advogados usavam contas pessoais para movimentar o dinheiro de uma facção criminosa. Além de fazerem listas com pagamento de propinas para agentes penitenciários. Tudo para facilitar a ação de uma organização criminosa. Segundo a polícia, esse departamento jurídico da facção criminosa era chamado de sintonia dos gravatas. Ao escolher advogados para operar parte do esquema criminoso, os líderes da facção tinham mais liberdade para agir. Simulavam visitas jurídicas e eram protegidos pelo sigilo da profissão. Policiais e promotores apuram também uma possível lista de agentes públicos assassinados por ordem da facção criminosa. Segundo o comando da Operação Etos, o vice-presidente do Cundep, Luiz Carlos dos Santos, recebeu 130 mil reais do crime organizado para desestabilizar a segurança pública do Estado com falsas denúncias sobre violações de direitos humanos. Pois é, em nota, a Secretaria de Estado da Justiça afirma que o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana é um órgão sem nenhum vínculo com o governo do Estado e que apoia administrativamente o trabalho do Conselho. E o presidente Michel Temer vai receber hoje à tarde no Palácio do Planalto um grupo de governadores para discutir uma saída para a profunda crise financeira que os estados estão enfrentando no final deste ano. O roubo nas finanças estaduais é muito grave. Alguns estados estão sem dinheiro até para pagar a folha do funcionalismo. Os casos mais críticos são do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul. E antes de se reunir com o Temer, os governadores fizeram um encontro preliminar na residência oficial do governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, para afinar o discurso que irão apresentar ao governo federal. Na semana passada, o Planalto informou que iria tentar construir uma reunião com os governadores, uma solução conjunta para fazer esse ajuste fiscal. O presidente Michel Temer decidiu manter o ministro Geddel Vieira Lima no cargo, mas a oposição foi à justiça pedir que ele seja afastado. Era o assunto do momento em Brasília. Geddel fica ou não no governo? Todos queriam uma resposta do presidente Temer. O senhor vai demitir o Geddel, presidente? Ministros constrangidos com toda essa história. Quem nomeia ministro e demite ministro é o presidente da República. Só tem uma pessoa que pode responder essa pergunta. Os senadores da bancada de oposição se apressaram e vieram aqui à Procuradoria-Geral da República. Eles querem a punição de Geddel Vieira Lima. No requerimento, os senadores pediram em caráter de urgência que Geddel seja afastado imediatamente do governo. Um pedido para que ele investigue expressamente o crime de concussão, ou seja, quando um agente público constrange outro para que realize uma ação ilegal. A crise começou depois do pedido de demissão do ministro da Cultura, Marcelo Calero. Ele afirmou estar sendo pressionado por Geddel para que o Instituto de Patrimônio Histórico Nacional liberasse a construção de um prédio de luxo na capital baiana, onde Geddel seria o futuro proprietário de um apartamento avaliado em 2,6 milhões de reais. Em reuniões nesta segunda-feira, a maioria dos integrantes da Comissão de Ética Pública votou por abrir um processo para analisar as denúncias. O colegiado poderá sugerir o afastamento de Geddel envolvido no início dos anos 90, no escândalo conhecido como Anões do Orçamento e investigado pela Operação Lava Jato por operações de crédito quando ocupou uma vice-presidência na Caixa Econômica Federal entre 2011 e 2013. Há dispositivo expresso na lei de conflito de interesse, que é a lei 12.813, que estabelece que a interferência, mesmo que informal, de autoridade em relação a interesse privado, seu ou de terceiro, configura uma violação em relação ao chamado conflito de interesse. Bom, e o Ministério da Educação divulgou na manhã de hoje os novos locais de prova para os mais de 270 mil alunos, que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio nos dias 13 e 4 de dezembro. E os candidatos vão poder checar os cartões de confirmação de inscrição com os novos endereços no site do Enem ou então no aplicativo do exame criado pelo governo. E olha, sexta-feira está chegando e será dia de Black Friday, a data oficial de super desconto se importada dos Estados Unidos. É, numa tentativa de salvar o comércio em ano de crise, desta vez as ofertas se estenderam para vários setores. E quem quiser comprar um apartamento nesta semana, por exemplo, pode pagar até 50% a menos. São 95 metros quadrados, varanda, sala, cozinha e três quartos, perto da praia na zona oeste do Rio de Janeiro. Esse apartamento, em fase final de construção, foi lançado por pouco mais de um milhão de reais. Mas esse mês, ele está 30% mais barato. Sai por 665 mil. As construtoras têm oferecido descontos atrativos em todo o país. É a Black Friday da construção. Uma referência ao tradicional dia de super descontos nos Estados Unidos. No Rio de Janeiro, eles chegam aos 50%. É o caso dessa sala comercial em Itaboraí, na região metropolitana do Rio. São pouco mais de 27 metros quadrados. Antes da promoção, o preço era de quase 165 mil reais. Mas durante esse mês, vai ser vendido por menos de 83 mil. O resultado sempre foi muito bom em relação a outros meses. A gente já sinalizou essa primeira semana de novembro com excelente resultado. Um acréscimo grande de venda no nosso resultado. E a tendência, a expectativa hoje da empresa é dobrar o faturamento. Ceila é de Cuiabá. Ela mora de aluguel no Rio. O plano da corretora de imóveis é comprar um apartamento para trazer o filho e a mãe. Uma excelente oportunidade. Dá para fazer bons negócios. A pessoa tem que se atentar a essas promoções e não ficar esperando muito, não. Tem muita gente que fica enlouquecida esperando aqueles descontos maravilhosos de 70%, 80%. Mas, às vezes, na realidade, pelo menos aqui no Brasil, não é bem isso que acontece nas lojas. Tem que tomar muito cuidado e pesquisar antes, para ver se realmente aquele desconto oferecido é verdadeiro. E tem algumas lojas que, em alguns casos, anunciam ali na frente desconto, Black Friday. Você entra, são três produtos aqui, aqueles menos requisitados, os vendidos, que estão em desconto. Então, tem que prestar atenção. E é exatamente esse o tema da nossa enquete de hoje. A gente pergunta para você se você acredita na Black Friday, essa que acontece aqui no Brasil. Porque nos Estados Unidos, dá certo, eles realmente fazem desconto, formam filas gigantescas na frente das lojas. E a gente pergunta para você se você acredita. Para participar, é só usar a hashtag Link Record News, votar na nossa enquete, falando se você acredita ou não na Black Friday aqui do Brasil. Ou ainda mandar a sua opinião, a sua mensagem pelo nosso WhatsApp, número é 11953071851. E tem bastante participação chegando a esse tema, né, Clara? Vamos, então, à primeira mensagem enviada por meio do nosso WhatsApp, mensagem do Ronaldo, de Jericoacoara, Ceará. Ele diz, sim, eu acredito na Black Friday. Algumas empresas são honestas, mas todo cuidado é pouco. É verdade, Ronaldo, tem que tomar muito cuidado. Obrigada pela participação. Aliége, de Salvador, Bahia. Eu não acredito muito, mas estou de olho há algum tempo para ver se o produto que eu quero vai estar realmente mais barato. É isso aí. Muita gente já prevenida, vendo realmente se esse desconto vai acontecer. Já fazendo pesquisas anteriores, né? Exatamente. É assim que tem que ser. O Sérgio, de Registro São Paulo, diz, na verdade, Black Friday aqui no Brasil é enganação na opinião dele. Só seria realidade se houvesse redução de impostos. Aí eu concordo com você, hein, Sérgio? Aí o produto ficaria muito mais barato com a redução de impostos. É, cairia bastante. O Rian, de São Mateus e Espírito Santo, diz o seguinte. Black Friday no Brasil não se compara aos Estados Unidos. As lojas aumentam os preços e depois diminuem para Black Friday. É, tem que prestar bastante atenção. Tem algumas lojas que são corretas, né, que fazem realmente desconto. Mas muitas vezes isso que ele disse acontece realmente. Semanas antes a loja vai, aumenta o preço, depois faz aquele descontão, que parece um descontão, mas na verdade só voltou ao preço natural, né? O Eriton, de Vitória da Conquista, Bahia, diz, sim, eu acredito na Black Friday. O problema é que as pessoas não pesquisam os preços antes. Ano passado, economizei 70% na compra de um celular. Ó que beleza, hein, Eriton? Legal. Obrigada pela participação. Bom, o Link Record News faz uma pausa agora para os nossos apoiadores e volta em instantes. E a seguir, deputada Clarissa Garotinho fala sobre o pai, Antônio Garotinho, em sessão da Câmara dos Deputados. Nós voltamos já, já. 13h29 da tarde, pelo horário brasileiro de verão, o Link Record News já está de volta. De volta falando sobre a falta de segurança. Mulheres que transportam passageiros em táxis ou em carros que atendem aplicativos de celular reclamam da falta de segurança no trabalho. É, mais do que os homens, elas se consideram vítimas fáceis dos criminosos, que escolhem o alvo mais vulnerável. De dia o lucro é mais baixo, mas à noite o problema é a insegurança. As mulheres que trabalham como motoristas em São Paulo precisam ter uma boa dose de coragem todos os dias. Transportar passageiros em táxis ou em carros que atendem aplicativos de caronas poderia ser uma função como outra qualquer. Mas a falta de segurança tem feito com que a rotina dessas mulheres seja muito mais difícil. Principalmente à noite, nós sofremos não só com a questão do assalto, mas também do assédio. Passageiros que a gente muitas vezes pega em portas de varzinhos, que saem de festas. Passageiros que nós pegamos já estão embriagados. Essa mensagem de voz foi enviada por uma motorista a colegas de trabalho. Oi pessoal, bom dia aí pra quem tá trabalhando aí, tá na luta aí igual eu. É o seguinte, eu ia sendo assaltada, dois moleques e duas meninas. Peguei os passageiros em dinheiro na comandante Taylor com destino à Vila Mariana. Os passageiros começaram, tava quase transando dentro do meu carro falando um monte de palavrão. Eu peguei e falei, ó gente, dá uma maneirada aí, ó, tô trabalhando, vamos respeitar ali, cala a boca aí, tia, que você não sabe qual é a nossa caminhada aí, ó. Ela havia acabado de sofrer uma tentativa de assalto. O choro mostra o desespero de quem foi ameaçada. Aí eles começaram a falar, não, a tia, ela dá um caldo. A gente vai zoar ela e depois a gente vai tacar fogo nela e no carro dela. Bem assim, gente, eu tô cansada dessa vida. Tome cuidado aí, que Deus abençoe vocês. Para ela é difícil relembrar tudo o que aconteceu. Eu fiquei apavorado, na verdade, eu achei que eu não fosse sair dessa situação. Ela se arriscou ao reagir à tentativa de assalto, mas teve sorte. Enquanto seguia as orientações dadas por uma criminosa que se passava por passageira, a motorista passou por uma viatura da polícia. Ela parou bruscamente o carro e desceu pedindo socorro. Os policiais encontraram um punhal com um dos passageiros. Estou sendo assaltada, estou sendo assaltada. Afirmei para a polícia que estava sendo assaltada e eles já desceram, pararam a viatura e já desceram com a arma em punho e foram lá revistar eles. Ser assaltado não é o único risco que as motoristas mulheres correm. Esta outra motorista conta que sofreu uma tentativa de assédio sexual. Ele foi, me pediu um beijo, eu disse para ele que beijo nada. Falei, desembarca logo, já desce, já deu para você por hoje. Aí ele foi, pegou no meu cabelo, grudou no meu cabelo e começou a beijar o meu pescoço, ele beijou a minha boca. Comecei a gritar, aí comecei a me debater, eu acho que nessa que eu estava me debatendo, aí o meu cotovelo pegou no rosto dele, eu acho que pegou no nariz dele, foi onde ele me soltou. Quem está aqui no lugar do motorista precisa estar atento ao trânsito e aos pedestres. Já no passageiro ali no banco de trás fica com pouca visão, numa situação vulnerável. E quando entra alguém mal intencionado e vê que é uma mulher que está ao volante, pode ficar mais encorajado a agir. Depois que a Uber veio aceitar o pagamento em dinheiro, o que a gente tem tido é só problemas. A gente pega muito bêbado, muito final de baile funk, ninguém é o melhor. Mas a gente sabe como é trabalhar com pessoas, como a gente tem que ser versátil, como a gente tem que ser tolerante. Só que a gente não vai ser tolerante entrando duas, três horas da manhã em comunidade para receber em dinheiro. Porque a gente sabe que a gente vai entrar e não vai sair. Todo dia é sair de casa pedindo para Deus guardar, com medo muito grande de não voltar. A gente segue agora com imagens ao vivo da Câmara dos Deputados em Brasília, onde são discutidas medidas contra a corrupção e demais crimes contra o patrimônio público e combate ao enriquecimento ilícito de agentes públicos. O relator do projeto é o deputado Onyx Lorenzoni. Ele apresentou um novo substitutivo em que retira um dos pontos considerados polêmicos dessa proposta, lembrando que essa reunião já foi adiada, teria que ter acontecido na quinta-feira passada. Então está acontecendo hoje exatamente sobre esse ponto então que ele retirou da proposta, que é a possibilidade de magistrados e de membros do Ministério Público serem processados por crime de responsabilidade. Os deputados da Comissão Especial podem apresentar apenas destaques que retiram trechos do substitutivo de Lorenzoni. Em caso de rejeição do relatório, será nomeado um novo relator. Esse parecer foi elaborado então por Onyx Lorenzoni nesta madrugada, foi então apresentado aos deputados para que eles começassem essa discussão do relatório hoje. Hoje isso acontece numa comissão especial da Câmara. Esse relatório sendo aprovado ainda será submetido ao plenário da Câmara dos Deputados. Esse ponto era um dos pontos polêmicos que foi retirado do texto. Outro ponto que também era polêmico é o item que criminaliza o Caixa 2. Alguns deputados, eles alegam, eles colocam nessa inquestão, esse item, exatamente porque colocado como crime o Caixa 2 agora, o que foi feito antes, em campanhas anteriores, seriam anistiados. Portanto, alguns deputados da rede do PSOL pedem a retirada desse item, desse pacote anticorrupção apresentado pelo Ministério Público Federal, em que foram já colocadas dez medidas e acrescentadas mais oito medidas pelo relator Onyx Lorenzoni. Mas esse novo relatório de Onyx Lorenzoni, que foi escrito então nessa madrugada, ainda não especifica se os crimes de Caixa 2 cometidos no passado serão ou não anistiados. A qualquer momento, então, nós voltamos com outras informações desta sessão da Comissão Especial na Câmara dos Deputados sobre essas dez medidas anticorrupção. Sessão essa que discute então essas medidas e que pode votar as medidas ainda hoje. Outras informações ao longo da nossa programação. Bem, agora você vai ver que a deputada federal Clarissa Garotinho falou sobre o caso do seu pai, o ex-governador do Rio, Antônio Garotinho, em uma sessão da Câmara dos Deputados. Vamos acompanhar. Eu não vou aqui falar sobre o processo ilegal, injusto, que o meu pai, o ex-governador Antônio Garotinho, está respondendo pela tentativa de criminalizar um programa social que já existe há uma década no município de Campos dos Goitacazes. Eu quero aproveitar esse tempo aqui na tribuna para falar sobre outra coisa que me preocupa muito, que é o abuso de autoridade. O abuso de autoridade pelo qual o meu pai foi vítima durante todo esse processo e continua sendo vítima dele, principalmente durante a remoção dele do hospital para uma unidade de pronto atendimento. O juiz de Campos, que vem cometendo uma série de ilegalidades e arbitrariedades em todo esse processo, ficou indignado pelo fato dele ter que aguardar essa vaga. E fez o que? Obrigou, conseguiu, concedeu essa liminar, obrigando uma remoção dele a qualquer custo do hospital da prefeitura para uma unidade de pronto atendimento. O que está em discussão aqui não é ele ser atendido ou não no hospital público, é tirarem ele de um hospital público onde ele estava numa unidade coronariana como paciente cardíaco para transferi-lo para uma unidade de pronto atendimento que não tinha infraestrutura para um paciente coronariano. Ele chegou na unidade de pronto atendimento para onde foi transferido e não havia cardiologista, ele foi atendido por um pediatra, o marcador de pressão soltava, não tinha nenhuma estrutura para um paciente coronariano. Eu quero dizer aqui que como filha, a minha dor diante da injustiça e diante de uma ilegalidade ela sempre estará presente, mas como deputada federal, eu não posso me calar e preciso encontrar forças para lutar contra essa arbitrariedade e quero aqui fazer uma consideração com a Câmara dos Deputados. O Senado está começando a avaliar isso e daqui a pouco isso vem para a Câmara. Nós não podemos permitir a continuidade desse abuso de autoridade que está acontecendo no Brasil. Um libanês morreu e um amigo dele ficou ferido durante uma briga dentro de um estacionamento em São Paulo. A discussão teria começado por causa de um arranhão num carro estacionado no local. O homem que aparece na foto amparado por uma mulher, segundo a polícia, é Mohamed Warid Al-Rafar, de 24 anos, de origem árabe. Ele foi baleado dentro deste estacionamento no centro de São Paulo. Mohamed estava com o libanês Amadi Alaoui, de 30 anos, que também foi baleado e morreu ali mesmo. Logo depois do crime, o helicóptero da Record sobrevoou a área. Um vizinho que não quis gravar a entrevista disse que teve uma discussão dentro do estacionamento no último sábado porque o carro de Amadi teria sido riscado lá dentro. Durante a briga, o libanês prometeu que voltaria e quando chegou nesta segunda-feira, foi recebido a tiros. O suspeito, de acordo com a polícia, está desaparecido. Mohamed, que ficou ferido, foi levado para o Hospital das Clínicas, aqui de São Paulo. A assessoria de imprensa do hospital diz que ele passou por uma cirurgia durante a madrugada e não corre risco de morrer. Enquanto a polícia preservava o local, o carro de um consulado parou em frente ao estacionamento, mas ninguém quis dar informações. E a análise desse caso você acompanha agora com o nosso comentarista de segurança, Renato Lombardi. Mata-se por um celular, mata-se por uma bolsa, mata-se por uma pequena dívida, mata-se por um risco no carro. Não, exatamente isso. Um risco no carro, deixado num estacionamento, terminou num assassinato em São Paulo, um assassinato estúpido, uma coisa que poderia ter sido resolvida numa conversa amistosa e num pagamento que ficaria no máximo, quem sabe, até em 100, 200, 300 reais. E por que isso acontece? As pessoas andam nervosas, as pessoas andam irritadas, as pessoas não conseguem se entender mais, uma discussão de trânsito acaba também em morte. E agora um homem morreu, um homem da colônia libanesa em São Paulo, um outro está sendo procurado, dono de um estacionamento, porque houve um risco, você deixou o carro lá, tem um risco, olha, o carro está arriscado, não me interessa, não foi você, o carro já chegou aqui com um risco. Então, para que isso se evite, todas as vezes que você estacionar o carro num local, se tiver um risco só, olha, o carro está arriscado, mas tem um risco só, o meu pneu está aqui, o estepe está aqui dentro. Mas é uma conversinha rápida de cinco minutos, ou três minutos, dois minutos, porque não tem tempo para perder, e resolve isso. Mas não, o sujeito foi lá, deixou o carro, deixava sempre o carro ali, e aí tem um risco no carro e uma discussão. O sujeito foi lá no dia seguinte, junto com um irmão, para poder cobrar providências do proprietário do estacionamento, e aí acaba em assassinato. Infelizmente, isso tem se repetido muito. Então, não custa nada. Pensa dez vezes, porque, primeiro, uma família foi completamente destroçada com a morte de uma pessoa, e a outra família também está destroçada, porque o sujeito fatalmente vai para a cadeia. Se não for para a cadeia agora, mas mais tarde vai para a cadeia. Essa é uma situação, como eu disse, que tem se repetido, mas que, infelizmente, o crime está banalizado. Um crime como esse, no mínimo, no mínimo, esse homem que matou esse comerciante libanês, vai receber de 12 a 30 anos de prisão. E aí ele que faça bom proveito quando for para a cadeia. O Link Recordinhos faz uma pausa agora para os nossos apoiadores, e volta em instantes. E a seguir, os destaques do noticiário internacional. Continuem com a gente. Até já. Três horas, 47 minutos, pelo horário brasileiro de verão, já estamos de volta. De volta com os destaques internacionais. Um terremoto atingiu hoje a Nova Zelândia, pouco depois de outro tremor abalar o Japão. Os dois não tiveram ligação, nem causaram danos graves. No Japão, o alerta de tsunami foi retirado. A reportagem é da correspondente em Tóquio, Cíntia Godoy. A terra tremeu forte em algumas cidades do norte do Japão. Essas imagens mostram as placas de uma estação de trem balançando e pessoas assustadas. O terremoto de 7,4 graus de magnitude foi no oceano, a 67 quilômetros da costa e a 30 quilômetros de profundidade. O alerta de tsunami foi dado. E as autoridades pediram que moradores se abrigassem em locais altos. Um tsunami de cerca de um metro de altura foi registrado na região de Fukushima, dois metros a menos do que a previsão. Repare as ondas que varrem a superfície deste rio, em uma cidade litorânea, perto de Fukushima. Tivemos que tirar as embarcações rapidamente do mar, da mesma forma que fizemos durante o último tsunami, contou essa moradora. O sistema de refrigeração do reator 2 da usina de Fukushima parou de funcionar por causa do tremor, mas foi restabelecido poucas horas depois. A empresa responsável pela central de energia nuclear informou que nenhum dano aparente foi causado. Há cinco anos, um terremoto, seguido de tsunami, fez material radioativo vazar na central nuclear. No total, 18 mil pessoas morreram. Desta vez, apesar do susto, nenhum estrago maior foi registrado. E na China, um enorme engavetamento deixou 17 mortos e cerca de 40 feridos nesta segunda-feira. As imagens mostram carros e caminhões empilhados. A batida envolveu 56 veículos. Colisões múltiplas aconteceram em uma estrada na China. Alguns veículos ficaram destruídos e outros chegaram, inclusive, a pegar fogo. A forte neblina e a pista molhada teriam provocado esse acidente. Nossa, impressionante. Quanta destruição, hein? Bem, o número de mortos no pior acidente de trem na Índia dos últimos anos subiu para 146. Outras 226 pessoas ficaram feridas. As equipes de resgate encerraram as buscas por sobreviventes entre as ferragens dos 14 vagões do trem que descarrilou na madrugada de domingo no norte da Índia. A maioria dos passageiros dormia na hora do acidente. Foram utilizados guindastes para ver se ainda havia corpos embaixo dos vagões. As autoridades calculam que o trem levava mil pessoas com passagens reservadas. Mas estima-se que outras 700 pessoas se espremeram nos vagões sem lugar reservado e até mesmo sem passagens. A catástrofe aconteceu em plena temporada de casamentos no país e o trem transportava muitas famílias. O descarrilamento pode ter sido provocado pela má conservação da via férrea. A rede ferroviária da Índia é a terceira maior do mundo, mas precisa de sistema de sinalização e comunicação modernos. O acidente, que foi o mais mortal na Índia desde 2010, reacendeu a preocupação com a segurança. Todos os dias, cerca de 23 milhões de pessoas são transportadas de trem. A maioria dos acidentes acontece por causa da falta de manutenção, equipamentos obsoletos e falha humana. Mas não existe investimento nas vias férreas. Quase 15 mil pessoas morrem a cada ano em acidentes desse tipo no país. O Link Record News faz uma pausa agora para os nossos apoiadores e volta em instantes. Até já. Faltando 5 minutos para 4 horas da tarde, o Link Record News de volta. De volta falando sobre atividade física, porque está confirmada a segunda inclusão a toda prova, corrida e caminhada, realizada pelo Instituto Olga Koss, em homenagem ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. A corrida vai acontecer no dia 4 de dezembro, às 7 horas da manhã, no Circuito do Ibirapuera. Para conhecer o trabalho do Instituto, acesse o site www.institutoolgakoss.org.br. Bom, momento agora de interatividade aqui no Link Record News. Hoje a gente pergunta para você, lembrando que na sexta-feira tem a Black Friday, que dá descontos de até 80% em algumas lojas. Essa ideia é importada dos Estados Unidos, já vem fazendo sucesso aqui no Brasil. Desde 2011 a gente pergunta se você acredita na Black Friday aqui no Brasil. Para participar é só usar a hashtag Link Record News para votar na nossa enquete de hoje. ou ainda mandar a sua opinião pelo nosso WhatsApp, o número é 11 953071851. O número vai aparecer aqui embaixo e a gente tem participação chegando na tela. É, enquanto você vota aí, últimos minutinhos para votar, hein? Primeira participação, então, é a participação do Fábio de Jundiaí, interior de São Paulo. Ele diz o seguinte, não acredito na Black Friday no Brasil, acredito que somos enganados na maioria das promoções. A opinião do Fábio é registrada, então. Obrigada, Fábio. Mais uma do Jailson, do Maranhão, não acredito na Black Friday. Eu sempre faço compras pela internet e percebo que os preços continuam os mesmos de antes. Opinião registrada do Jailson, obrigada. Agora o Valdeir, de Minas Gerais. Ele diz o seguinte, Black Friday é para atrair consumidores. O desconto oferecido é sempre baixo. É o que diz, então, o Valdeir. Obrigada, Valdeir. Mais uma do Gilmadi, de Cariacica, Espírito Santo. Eu não acredito na Black Friday no Brasil. Na minha cidade é muito claro quando as lojas aumentam os preços e na Black Friday anunciam descontos. Tá certo, obrigada. Agora nós temos o João de Campina Grande, Paraíba. Sim, acredito na Black Friday. As pessoas têm que pesquisar mais os valores e descontos. É, com essa pesquisa, então, dá para chegar a boas compras, né, João? Obrigada pela sua participação. O Messias, de Salvador, Bahia, diz o seguinte, Black Friday no Brasil é uma fraude. Os comerciantes iludem os consumidores. Nem todos, né, Messias? Alguns fazem descontos realmente vantajosos e que vale a pena comprar nessa época do ano, né? Bem, agora a gente muda de assunto para falar daquele soninho depois do almoço. Preguiça e moleza no corpo bem no meio da tarde. Esses sintomas te atrapalham no trabalho? Na lista dos principais inimigos do bom desempenho profissional estão a sobremesa e, acredite, o excesso de café. Entre uma conta e outra, o André não dispensa o café no trabalho. E ele toma muito, nestas xícaras grandes mesmo. Eu tomo uma de manhã e uma tarde, né? Quando eu não consigo tomar, ou chego atrasado, ou tenho algum compromisso pela empresa, já fica aquela angústia, dá aquela pontadinha de dor de cabeça e aquela vontade de tomar um café. Já o Luan tem sempre um chocolate por perto. Sempre depois do almoço, a gente sempre tem que passar em algum lugar para comprar um chocolate, porque parece que senão o almoço fica incompleto. Preferências diferentes, sintomas bem parecidos horas depois. Eu sinto um pouquinho de sono, um pouquinho de moleza, por causa, depois do almoço. Mais ou menos umas 14 horas, sempre dá um pouco de sono e tudo mais, né? Acho que por conta desse doce, né? Um pouco de preguiça também sempre acaba acontecendo, né? O trabalho parece não render. Eles nunca desconfiaram, mas a culpa para o cansaço pode, sim, ser do que os dois andam comendo. Os alimentos fazem a maior diferença, inclusive, na disposição para encarar o trabalho. O gordura é o alimento de mais difícil digestão. Então, o seu corpo tem um trabalho maior para digerir. Você vai ter um cansaço maior após ingerir alimentos mais gordurosos, principalmente no trabalho, tá? Então, você não vai ter tanto foco no seu trabalho. O café em excesso vai causar irritabilidade, inquietação, pessoas ansiosas acabam tendo uma crise maior de ansiedade com excesso de café. Para ter pique no trabalho, é melhor deixar o doce de lado. Por mais difícil que seja, evite comer sobremesa depois do almoço. É que o nível de açúcar sobe muito e depois ele é absorvido rapidamente. E aí, não vai demorar muito para você sair bocejando por aí. O mesmo acontece com o excesso de pães e massas. Pular o café da manhã ou o almoço para aproveitar aquela hora a mais, para acelerar a tarefa, não vale a pena. A falta de energia no corpo faz a produtividade cair. Para trabalhar bem, é preciso comer bem. Sempre dê preferência para alimentos integrais, o arroz integral, salada, legumes, uma carne, sempre tem que ter. Mas sempre escolher uma proteína magra, frangos, aves, peixes ou até mesmo uma carne vermelha magra. Diego come de três em três horas com os alimentos certos, perdeu peso e ganhou ânimo. Sempre no período da tarde, bati aquele sono, aquela vontade de bocejar. Mas desde então, nos últimos tempos, quando eu reeduquei mesmo a minha alimentação, eu percebi que a disposição realmente melhorou. Nada de bocejar mais na mesa, sem preguiça, trabalhando com disposição. Se estiver bocejando aí, já sabe, né? Corta a doce, corta o excesso de café, porque vão te atrapalhar no seu rendimento aí no trabalho. Mas é difícil. É difícil, foi difícil nisso. E essa edição do Link Record News fica por aqui. Lembrando que se você quiser sugerir algum assunto para o jornal, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Participe também nas nossas redes sociais, usando sempre a hashtag Link Record News. Acesse a nossa página no Facebook e também o nosso Twitter. Entre na página da Record News no portal R7. O Link Record News vai ao ar em duas edições, às 11 da manhã e também às 3 da tarde. Record News, informação para você crescer. Até mais. Tchau, tchau.